O marco civil é uma referência inovadora, porque em seu processo de elaboração, ecoaram as vozes das ruas, das redes e das instituições. Os direitos que as pessoas têm offline devem ser protegidos online. A internet tem possibilitado a reinvenção permanente do modo como as pessoas e as instituições interagem, produzem cultura, se organizam, inclusive politicamente. Acreditamos que o espaço cibernético deve ser o território da confiança, dos direitos humanos, da cidadania, da colaboração e da paz. A internet é um instrumento moderno, emancipador e transformador da nossa realidade.